Música Hoje gostaria de dar o meu testemunho, um testemunho de uma graça muito importante, que a minha mãe ganhou através do Santo Padre Pio, esse santo evangelizador. A minha mãe, ela tinha um terreno onde ela morava e ela queria muito vender esse terreno, e ela não conseguia. E um certo dia, um irmão dela chegou lá e disse assim, Aurea, tu queres vender esse teu terreno? Ela disse, claro que quero. Ele disse, então eu vou te dar a novena do Santo Padre Pio. No decorrer dos dias, ela sonhou com o Padre Pio. E ele disse assim para ela, como ele era muito devoto de Nossa Senhora, ele disse para ela, pega os teus filhos, leva eles na gruta de Nossa Senhora de Lourdes e reza o terço com eles. E assim ela fez. No outro dia, o meu pai, indo para o trabalho, passou um conhecido dele e disse assim, E eu falei, ô João, tu queres vender o teu terreno lá? Ele disse, claro que eu quero. Ele disse, ai, o fulano quer comprar. Tu conversa com ele. E ele conversou com essa devida pessoa. A pessoa comprou esse terreno. Então, graça alcançada. É graça testemunhada. Uma coisa que eu sempre queria fazer. Solta o sino sacristão, o chofar e todo o que essa novena tem direito do Santo Padre Pio. Graça alcançada é graça testemunhar. Evangelizar é preciso.